Música Meu amorzinho, tudo bem meu bem? Desculpa aparecer assim pra vocês sem maquiagem nenhuma Mas é que hoje eu não queria fazer maquiagem Quero deixar minha pele descansar, o que eu puder deixar eu vou deixar Porque eu tô sempre fazendo vídeo pra vocês de maquiagem Então assim, o que eu puder deixar minha pele descansando eu vou deixar E hoje nós vamos fazer receitinha amiga Vamos fazer um bolo de banana? No liquidificador, tá? Eu sempre faço essa receitinha, sempre dá certo Eu amo bolo de banana Se você também é apaixonado por bolo de banana Já deixa um like aí, tá bom? Pra saber o que vocês gostam e eu vim com outras receitas diferentes Que são aqui no liquidificador, mas tem outros jeitos também, tá? Então vamos começar, vamos dar pra vocês o que nós vamos precisar Vamos lá Na nossa receita nós vamos usar duas bananas Mas eu vou colocar três Vou colocar três bananas São cinco ovos, tá? Meia xícara de chá de óleo Duas xícaras e meias de farinha de trigo Duas colheres de chá de canela em pó, tá? Que você tiver aí E uma colher de fermento, tá bom? Fermento normal Aí primeiro nós vamos bater no liquidificador Nós vamos bater duas bananas no liquidificador Duas Os ovos, o óleo e o açúcar, tá? Nós vamos bater eles no liquidificador Eu tenho esses medidor aqui, ó Da Masterchef Que comprei da Avon E eles me ajudam muito na hora de fazer essas receitinhas, tá? Então eu vou estar usando eles também Amores, coloquei tudo aqui dentro, tá? Os primeiros ingredientes Agora nós vamos bater isso daqui Pronto, amores, ó Bateu bem Fica parecendo tipo uma vitamina, sabe? E agora nós vamos pegar essa mistura Vamos colocar numa vasilha Pra poder adicionar a farinha de trigo, tá? Pronto, amores Coloquei tudo aqui dentro Essa vasilha grande E vamos adicionando aos poucos a farinha Nós vamos colocar duas xícaras e meia De farinha de trigo Aí a gente coloca uma xícara Mexe, coloca outra Mexe, coloca meia e mexe, tá? Ó, aqui tem duas xícaras, tá? Ó como que a massa fica bonita Agora eu vou colocar a meia E vou mexer também Pronto, ó Coloquei as duas xícaras e meia A massa fica assim, ó Bem gostosa E agora nós vamos adicionar Duas colheres de chá de canela E uma colher de sopa de fermento, tá? Vamos adicionar nessa massa aqui Ó, assim E vou misturar Pronto, gente Fica assim a massa, ó Tá vendo? Com esses pontinhos da canela Desse jeito Gente, eu tava lendo a receita de novo E na verdade são quatro bananas Por quê? A gente coloca dois, né? A gente coloca duas no liquidificador E no final da receita aqui Tá pra falando Tá falando pra cortar Mais duas bananas E colocar Entre as massas, né? Eu unto a forma Coloco metade da massa Coloco banana E depois cubro As bananas Com a outra metade da massa Entendeu? Então eu peguei mais bananas aqui Então no total São quatro bananas, tá? Embora eu peguei cinco Que eu quero colocar esse último aqui Bem recheadinho, tá bom? Mas no começo Na misturinha Nas primeiras misturinhas Vai banana E no final também Vai banana no meio das massas Agora eu vou cortar as bananas Em tirinhas Compridas Pra colocar No meio da massa Cortei assim, ó Em tirinhas É que essa banana Ela é muito pequena E magrinha Se vocês quiserem Colocar mais Pode pôr, tá gente? Vai do gosto Na verdade, né? Se você quiser bem recheado Você pode botar mais banana A minha tá bem magrinha Se eu ver que tá muito pouco Eu vou cortar mais Mas aí, ó Eu corto assim Em tiras, tá vendo? Aí aqui a forma Já tá untada, ó Vou colocar metade dessa massa Aqui na forma Ó Coloquei aqui metade da massa Aí eu vou colocando As bananinhas assim, ó Tá vendo? Afundando ela assim, ó Ó Desse jeito Eu ainda cortei Mais uma banana Ali, ó Tá vendo a casca? Coloquei mais uma Porque eu queria ela Bem recheadinha E agora a gente vai pegar O restante dessa massa Aqui, ó E vamos jogar por cima E vamos levar pro forno Pronto, migas Ó, desse jeito Cobri o restante Com a massa, né? As bananas estão tudo embaixo E agora vamos levar pro forno, tá? Um tempinho aí De umas meia hora Depende do seu forno 180 graus Um tempo certo Pro meu forno É uns 40 minutos Tá bom? Aí vai esticar da forno Aí Vou levar ele pro forninho Então Ficou pronto o bolo Ficou com essas bolinhas aqui, ó Porque eu não bati ele aqui no mármore Aí criou umas bolinhas, tá? Mas não tem problema não Ele tá bem assadinho Aí você pode polvilhar ele Com açúcar de confeiteiro Misturado com canela Ou só açúcar de confeiteiro Ou só canela Tá até aqui do lado, ó Tá vendo? Ó açúcar de confeiteiro Aquele açúcar bem fininho E a canela E polvilha assim por cima Entendeu? Polvilha assim por cima Se você gosta de canela Porque ele já tá com canela, né? Na receita Aí se você não quiser colocar Você pode colocar só açúcar Ou deixar assim mesmo, ó Sem nada, tá? Mas assim que ficou o nosso bolo Eu vou cortar e vou mostrar pra vocês Como é que ficou por dentro Olha como ele fica por dentro A banana Que a gente colocou Muito gostoso Ó, eu joguei açúcar Com um pouquinho só de canela E ficou assim Ó, por dentro Muito gostoso Muito fofinho Eu amei meu bolinho Agora eu vou levar Para as minhas amigas Ai, meu amor Esse foi o vídeo Olha, é uma pena Que vocês vão poder comer Um pedacinho, né? Para experimentar É uma pena Porque eu faria questão De dar um pedacinho Para cada uma de vocês Mas faz aí, amiga Faz aí na sua casa Depois vocês vão lá No meu Instagram Vão lá no meu Instagram E me fala Se vocês fizeram Se vocês gostaram Se fizeram certo, tá bom? Vocês viram que é muito fácil De fazer, né, gente? No liquidificador, amiga É muito fácil Então, se você fizer Você volta aqui nos comentários Ou vai lá no Instagram E me fala Se você gostou, amiga Se ficou gostoso, tá bom? Deixa um like aí pra mim Se vocês realmente gostaram Se vocês querem mais receitinhas, tá? Inscreve aqui no canal também Para a gente ficar sempre juntas E é isso Um beijo no coração, amiga Ó E até amanhã, cara Amanhã, segunda-feira Tamo aqui Te espero, hein? Olha lá Tô te esperando aqui Beijo E até amanhã Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau